Fala galera, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Galera, hoje a gente vai falar de uma coisa bem simples aí e que talvez algumas pessoas aí não sabem, né? É o seguinte, hoje a gente vai falar do chat, né? Repare aqui no chat, no meu chat, não sei se vai dar pra vocês verem aí, que tem alguma coisa escrita em verde, né? O que seria isso? Isso aí seria localização, o trajeto que alguém deu pras pessoas, né? Pode ser um trajeto de buffer, né? Vamos supor, eu tô dando buffer pro pessoal lá em Adem, né? Aí eu falo, vem aqui que eu vou buffar vocês pra vocês ganharem mais XP, né? É um, que seria aquele joinha ali, ó, embaixo do MP ali, não sei se dá pra vocês verem. Aquele ali, né? Deixa eu clicar aqui nele aqui. Aí, ó. Ele dá 2,5% de XP a mais, né? É o legal pra vocês tá upando aí. Então é o seguinte, é... Como vocês vão fazer isso, né? Como? Vocês vão clicar aqui, ó, né? Onde tem o balãozinho, né? Abre o chat. E repara que aqui no canto esquerdo, né? Tem, tipo, uma localização. Quando você clica aqui, ó, ele cria uma localização de você, né? O que você faz? Quando você envia, né? Olha lá, você mandou uma localização sua. Quando alguém clica ali, né? Automaticamente, você é teleportado pra onde essa pessoa está, né? Isso é bem legal pra matar boss. Todo mundo sabe que o servidor tá em beta ainda, né? Que vai ter muitas melhorias. E é o seguinte, ó lá, ó. E o cara vem aqui, ó. Ele não sabe... Eu dei a localização, mas por que que ele... Eu vou dar buffer pra ele pra ele não perder. Ó lá, ó. Ele me buffou, né? Eu vou... Eu vou dar buffer pra ele. Aí, eu bufei ele, né? Agora ele já pode sair fora. Ó lá. Viu? Ó lá, já bufei. Tchau. Tchau e benção. Aí ele já pode vazar, entendeu? Ali ele mandou um PM, né? Mandou um PM ali. Perguntando aqui por que que eu... Por que que eu dei a localização, né? E era buffer, né? Então ele me deu buffer e eu ganhei buffer também. Então, galera. É bem legal isso aí. Pelo seguinte. Às vezes tá o clã, né? A gente quer reunir em algum lugar. Então fica bem mais fácil aí. Tá puxando todo mundo, né? A gente manda a localização no grupo, né? Manda lá a mensagem. Ó, todo mundo aqui. Reunião aqui. Em Adrien vai ter guerra ou vai ter SIEG. Vai ter alguma coisa. Bós, vamos reunir em algum lugar. O GM, o líder, né? Ele manda aí a localização. Todo mundo clica e todo mundo teleporta. É bem mais fácil. Mas é uma coisa assim, bem simples. Mas que poucos aí sabem, né? Outra coisa. Aqui tem a carinha, né? Os emotions também, né? Aqui você pode tá mandando os emotions. Eu não recomendo você tá mandando emotions porque assim, pode causar lag também, né? Pode ajudar no lag. Outra coisa, galera. Quando vocês clicam no emotions ali, aparecem outras opções aqui, né? Uma delas são essas bolsas, né? Você clica na bolsa, né? E você pode tá linkando, linkando aí os itens. Eu tenho ali uma luva, né? Tem uma luva roxa. Eu vou clicar nessa luva roxa e você vê que apareceu ali, ó. No chat. E eu posso tá linkando. Eu vou clicar aqui, ó. E ali, ó lá. Eu linkei. Aí quem clicar ali, ó. Vai ver o item que eu linkei. Entendeu? Isso aí é bem legal. Pra você tá mostrando pro pessoal aí. Pra você tá vendendo. Ou ajudando o clã, né? Isso é bem legal. Voltando aqui no emotions. Aqui, eu tenho... Eu tenho as minhas coisas, né? Meus set, minhas negócios, né? E eu posso tá mandando ali também, ó. Olha lá. Aí o cara clica. E ele vai ver os meus itens, né? Os itens que eu tô equipado. E aqui, em cima, foi o item... É... O item que tá na bag, certo? Então, a bolsinha, vocês já sabem. Que é pra você tá linkando o item da bag. E aqui, o helmet é pra você linkar as coisas que tá equipada, né? Vamos supor que você equipou um item aí, mais 12, mais não sei quanto. Você quer se exibir, quer mostrar aí, ó. Aí você linca ali pro pessoal ouvir, certo? Porque não tem como você vender os itens que tá equipado. A partir do momento, né? A partir do momento que você equipar, ela tranca, né? Já... Já é seu ali. Não tem como você vender, não tem como você fazer nada. Só trocando a troco de cristal. Aqui tem um patch, né? Se você quiser linkar o patch. E aqui, por último, são as coisas que você linkou, né? São as coisas aí que você mandou no chat ali. Eu acho que deu pra tirar a dúvida aí, dessas coisas simples e básicas, né pessoal? É bem simples, bem básico mesmo. Mas são coisas assim que às vezes a gente passa despercebido. Beleza? Galera, meu muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Falou, fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri